E familiares de um aposentado estão apreensivos, é que na última quarta-feira o idoso foi sequestrado perto de casa na Vila Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre. Os responsáveis pelo crime já foram encontrados, mas o idoso ainda não apareceu. A vítima é Luiz Carlos Protti, de 75 anos. Os sequestradores são Emanuel Nunes Correia, de 26, e a namorada dele, Giane Gabriela, de 24 anos. Além do casal, mais quatro pessoas participaram do crime, motivado por uma dívida de Emanuel com traficantes. Ele devia 3 mil reais em drogas que ele tinha perdido da própria facção. Conversando com a companheira dele, eles verificaram que essa vítima, essa possível vítima da comunidade, tinha condições financeiras. Ela conhecia ele. E a partir dali, chamaram comparsas e elaboraram esse plano exatamente para arrebatar o idoso. O idoso estava sozinho em um bar na zona leste de Porto Alegre. Giane, que conhecia a vítima, se aproveitou disso para pedir uma carona. Luiz aceitou e foi então que caiu na emboscada. A jovem levou a vítima até os criminosos que estavam aguardando em outro carro. Todos eles foram para Viamão, acompanhados de Luiz. Lá, roubaram os cartões da vítima, efetuaram saques e também fizeram compras. Os quatro criminosos já estão detidos e outros dois ainda seguem foragidos. A dúvida da polícia agora é do paradeiro de Luiz e se ele ainda está vivo. É claro que o transcurso do tempo cresce a preocupação em cima do que pode ter acontecido. Mas restam esperanças. Os testemunhos são firmes no sentido de que libertar o idoso convida. E a gente espera que com essa divulgação, daqui a pouco a quadrilha que esteja mantendo o idoso em cárcere ainda, liberte o idoso. Emanuel foi preso em março por receptação e teve liberdade concedida quatro meses depois. Para o delegado, é aí que está o erro. O profissional da segurança, o pessoal que trabalha com justiça criminal, tem que entender que quando liberta uma pessoa que é reconhecidamente perigosa, a conta é simples, vai gerar morte ali na frente. A neta de Luiz usou as redes sociais para afirmar que a família segue em busca do idoso e agradecer o trabalho da polícia.